Cara, conta essa história do... Você fez o Big Mac, e aí? Como foi a pesquisa? Não, foi tipo assim, eu falei, cara, preciso fazer o molho do Big Mac, tá todo mundo me pedindo. Foi a receita 30 e poucos do canal. Que na teoria é um molho secreto. Sim, mas aí tava... Não tem, na internet você não acha? Não, na época não. Hoje em dia 500 mil canais ensinam a receita que eu fiz. Ah, é? Ah tá, depois você fez. Não, e também as pessoas criaram as próprias e tal. Também não fui um mago da receita não. Mas tipo assim, na minha época não tinha referência nenhuma, zero. Se colocasse como fazer o molho, não aparecia nada. Mas aí, eu sempre, no início do canal, eu nunca pesquisei Brasil. Eu sempre pesquisava, tudo que eu pesquisava de como fazer as coisas era gringo. Porque os fóruns americanos eram muito rechados de informação. E no Brasil não tinha tanta informação, de nada. Era mais besteira. Quando você queria informação, tinha que procurar inglês nos fóruns gringos ou nos fóruns russos. Que o russo também usa muito fórum. É muito alimentado. Faz parte da cultura. Então, eu traduzia tudo para russo e ir árabe. Árabe demais. É, fórum árabe. Você vê muita coisa. E aí, eu descobri num fórum no Canadá, que estava tendo uma campanha de transparência do McDonald's. Que o McDonald's estava fazendo uma campanha que eles estavam fazendo assim. A gente, naquela época que falava que o hambúrguer era feito de coisa errada. E minhoca. Aí, ele falou assim, não, vamos fazer uma campanha que tudo que perguntarem a gente vai responder na lata. Ah, é? Aí, o cara falou assim, qual que é os ingredientes do molho secreto do McDonald's, do Big Mac? Aí, o cara falou assim, melhor do que falar quais são os ingredientes, eu vou fazer para vocês. E aí, o cara começou. Só que aí, o que aconteceu? Ele não falou as quantidades. Só que aí, eu fui pegando no vídeo. Então, ele falou assim, ó. Você coloca aqui maionese. Aí, eu vi que ele colocou, tipo assim, o equivalente a umas três xícaras de maionese. Aí, eu coloquei mostarda. Só que o vídeo era muito rápido. Mas eu ia... Claro, né? Velocidade 10x ali, menos 10x. Aí, eu falei, ah, tá. Mostarda foi mais ou menos uma colher de sopa, tá. Ah, é... Relixe de pepino, não sei o quê. O que é relixe de pepino, né? Naquela época, eu falava, porra, fudei. Relixe de pepino. Mas eu falei, rolando o quê? Relixe de pepino. Aí, alho em pó, cebola em pó, mostarda, vinagre de vinho branco. Enfim, páprica doce. Aí, o cara, agora você mistura tudo, até os grãos das pápricas se dissolverem, com aquele jeito gringo falando. Então, não sei o quê. E aí, não sei o quê, e ficou. Aí, eu falei, ah, será? Aí, eu fui no dia seguinte, comprei todos os ingredientes no supermercado. Achou? Achou tudo? O relixe de pepino, só tinha uma marca que na época, nem sei se existe, mas chamava Companhia das Ervas. Era a única marca que tinha uma coisa escrito relixe de pepino. Depois, eu fui aprender que era pepino em conserva, misturado com cebola em conserva. Na verdade, são vários picles. Porque a pessoa acha que picles é pepino, mas não. Não é? Não é um negócio em conserva. Ah, é verdade. Tem picles de cebola, picles de chuchu, picles de qualquer coisa. E o relixe de pepino é um picles, um mix de picles. Tipo assim, um picles de pepino com picles de cebola, com picles de um monte de coisa. Sim. E aí, nesse companhia já vendia relixe de pepino. Eu encontrei no Pão de Açúcar, eu falei, caramba, peguei ele, cortei... Mas essas outras coisas em pó que você falou aí, você achou? Então, o alho em pó e cebola em pó não era uma parada aqui em 2013. Hoje não. Hoje tem. Ah, se já está no aplicativo, você acha. Tá. Sim. Agora, na época, eu fui até o... Aquele bagulho no centro, lá de São Paulo. Zona Cerealista? É. Mercadão? Mercadão. Mercadão. E tinha? Tinha. Eu comprei um pacote desse tamanho, que só vende adquilo, né? Nossa. Vendi, comprei um quilo de cebola em pó, um quilo de cebola em pó. Ó, pra quê? Porque se você coloca a cebola em natura e o alho em natura, ele vai estragar. Não tem a... Ah, conserva. É, não tem a conserva. Tempo de conserva. Então, é como, por exemplo, o ketchup. Por que os ingredientes do ketchup são só açúcar, vinagre, tomate, açúcar mascavo? Porque são ingredientes que não estragam. Quando você mistura esses ingredientes, a validade é muito prolongada, porque o vinagre, ele mantém a validade, o açúcar lá mantém a validade, o negócio... Entendi. São ingredientes que não estragam, sabe? Aí você achou todos os ingredientes? Achei tudo, fiz em casa, ficou perfeito, mas imperfeito, cara. Na primeira? Na primeira. Não tem erro, é uma receita que não tem erro. É, eu gravei e foi. E aí explodiu? Explodiu. Explodiu, assim, ele foi um vídeo que, se eu não me engano, foi talvez o primeiro que passou de um milhão de acessos, assim. Eu não lembro exatamente, porque faz muito tempo. Mas foi, acho que, em 2013 que eu gravei ele, o Big Mac. Mas aí a carne, tranquilo de fazer? Não, eu fiz tudo o restante básico. Eu peguei uma carne do... Eu nem lembro se eu fiz a carne, eu peguei tipo uma assadinha da vida. Peguei um hambúrguer normal. Ah, tá. A única coisa... É porque o Big Mac, ele não tem um gosto que as coisas individuais dele... São muito diferentes. Interfira, é. O gosto dele é o molho. É o molho. Ah, é? É, e quando você cheira ele, você pega assim o Big Mac e fala... McDonald's. É. Nossa, eu dei uma fungada aqui no café. O que é que eu falei? Só pelo molho. Só pelo molho. Ah. É. A gente fez... Inclusive, a gente fez um teste cego, ao vivo, e eu não descobri. Sério? Sério. Eu falei que o dele era o Big Mac. É irreal. Teste real. É real. Teste real. Obrigado.